Você conhece a ForceDrop.gg? Lá você consegue abrir as melhores caixas pra ganhar as melhores skins do jogo. E se você usar o meu cupom CAKE, você ainda ganha 25% de bônus ao adicionar uma grana no site. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando o link pra vocês. Entrem lá e usem o meu cupom. Com isso você não só consegue ganhar umas skins maneiras, mas também ajuda demais o canal. ForceDrop.gg, o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. Galera, olhem pra essa faca aqui. Pra todos vocês que ficavam pedindo pra eu ter uma faca, se liga nessa belezinha que eu consegui graças a Godoy Skin Store, que tá patrocinando pesado o canal. A Godoy Store é uma loja especializada em skins de CS e lá você consegue desde suas skins preferidas até adagas de Dota que você consegue usar como itens de trade, além de conseguir vender o seu inventário por um preço super bacana também. Vão lá na página deles no Facebook e deixem o seu curtir pra ajudar a loja e se precisarem de skins já sabe, comprem na Godoy Skin Store. Fala galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu queria falar sobre polêmica. Eu não gosto de trazer tretas pro canal e na verdade eu não gosto de me envolver em nada polêmico, mas muita gente veio nos meus DMs do Instagram e Twitter falar sobre o tal vídeo do cachorro 1337. E falar que ele me copiou, então eu quero dar a minha opinião sobre isso, mas antes, se você não é inscrito do canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá rolando vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e bora então pra polêmica. Primeiro que eu sei que essa treta não envolve só mim, vários youtubers há um tempo atrás saíram falando sobre essa atitude do cachorro e eu quero deixar bem claro aqui já de início que não, eu não quero ter nada a ver com isso. Alguns desses caras que entraram na treta são conhecidos meus e eu gosto muito do conteúdo deles, do mesmo jeito que eu também respeito o conteúdo do cachorro e as tretas deles são deles, que eles resolvam isso entre si. Por mais, eu queria falar sobre a coincidência disso tudo. Há um tempo em atras eu lancei esse vídeo aqui onde eu dou uma lida nas avaliações da Steam sobre o CS, deu umas horas e começou a aparecer uma galera nos comentários do vídeo falando que eu copiei o youtuber Drilke. E já em resposta pra essa galera ou pra quem viu o vídeo e leu os comentários, eu não copiei o cara, eu nem conheço o canal do Drilke e minha inspiração na verdade foi o Michael Kruster que faz vídeos iguais a esse. Por um tempo eu comecei a acompanhar o canal dele e pensei que seria legal fazer um vídeo num formato parecido só que com o CSGO, daí eu fui pensando e lembrei das avaliações da Steam e eu juro pela minha mãe que eu nunca vi um vídeo do Drilke antes de fazer aquele vídeo. Depois dessa treta do cachorro, a comunidade começou a achar que tudo que é igual só pode ser copiado, mas gente, duas pessoas podem ter ideias idênticas e não, eu não vou deixar de postar alguma coisa só porque alguém fez algo similar. O que me lembra também que eu tenho muitos vídeos parecidos com os vídeos do Toxic e uma galera vinha nos comentários me xingar ou falar que eu tava copiando ele, quando na real eu conheço o Toxic, a gente troca uma ideia e já até falamos sobre isso. Gente, dois youtubers que criam conteúdos relacionados a dicas de um jogo só, que no caso é o CSGO, vão ter vídeos parecidos, né? Pelo amor de Deus! É a mesma coisa que vocês falarem, nossa, esse teclado da Razer é muito parecido com esse da HarperX, eles tem teclas que servem pra digitar claramente uma cópia. Olha só esse carro com quatro rodas que anda igual a esse outro carro com quatro rodas, só pode ser uma cópia. Perceberam que isso não faz sentido nenhum? Então, o que diferencia canais no YouTube é a diferença do conteúdo, o jeito de cada um e é nisso que você encontra as diferenças que fazem você gostar de cada youtuber. Vídeos podem ter uma mesma temática, assuntos e tudo mais, mas só do cara falar de uma forma diferente ou editar de uma forma diferente, tudo já muda e é isso que é legal. Muita gente me acompanha porque gosta da forma com a qual eu faço os meus vídeos e falo sobre CS, enquanto outros não gostam de mim por isso também. É uma preferência, você pode ter a sua. Eu queria falar sobre isso nesse vídeo porque foram umas tretinhas pequenas que rolaram no meu canal e eu nunca respondi porque, dane-se, eu não vou fazer vídeo falando sobre como eu não copio o Toxic ou como ele não me copia. E como eu não copiei o cara ao ler as avaliações do CS na Steam, mas quando o cachorro postou esse vídeo, no momento que eu recebi a notificação no celular, porque sim, eu sigo ele, eu sabia nesse exato momento que ia ter gente me chamando pra alertar sobre isso. Então eu resolvi usar desse vídeo já pra responder todas essas mini tretinhas. Então vamos pra treta maior. Eu acho que o cachorro 1337 me copiou? Não. E se ele me copiou mesmo eu ligo? Também não. Assim, se ele me copiou eu acho uma puta falta de sacanagem ele não deixar nos créditos ou ao menos me citar. O Gus, por exemplo, fez um vídeo falando sobre o que esperar do CS para 2020 e me deu os créditos. E ele nem precisava fazer isso porque é um assunto que geral aborda. O Gil, da Gamers Club, também fez um vídeo falando sobre o sistema da Valve no MM e me deixou uns créditos no vídeo. Essa é uma atitude que eu acho que todo mundo tem que ter no cenário. É uma atitude de respeito com quem te inspirou a fazer algo ou quem veio antes de você na criação de um conteúdo. Só que você não precisa fazer isso se você não quiser. Se o cachorro viu o meu vídeo e resolveu não me dar os créditos, isso só mostra mais sobre o caráter dele. Mas não significa que ele não possa fazer isso. Só que assim, como eu falei antes, eu não acho que o cachorro me copiou. A ideia do Fallen ir pra Phase é algo que se você parar pra pensar um pouco, você vai ver que não é uma conclusão tão difícil assim de se chegar. Como eu falei no meu vídeo sobre o assunto, o Fallen é um in-game líder que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo da Phase. E com a MBR em queda livre, não é muito difícil ver essa mudança acontecendo. Principalmente com o Cold lá na orelha do Nick, do Yanko, falando do Fallen, lógico. E também, depois que eu postei esse vídeo, eu comecei a ver uma galera falando sobre uma possível ida do Fallen pra Phase. Tô dizendo que eu comecei com esse rumor? Não. Tô dizendo que começou a rolar uns boatos sobre isso e talvez o cachorro tenha lido ou visto alguma coisa do tipo e ele decidiu fazer o vídeo. Por isso que não, eu nem liguei quando ele lançou um vídeo parecido com o meu. Na real, eu achei até legal que eu consegui pensar nessa possibilidade sem nem precisar de ver nenhum outro conteúdo. E se um dia o Fallen for pra Phase, o meu vídeo vai ser meio que o primeiro a falar sobre isso. Então, pontos pra mim, eu acho. No fim, eu sei que tem uma galera que queria ver sangue, queria ver eu xingar até a mãe do cachorro e chamar ele pro fight, mas infelizmente ou felizmente isso não vai rolar. Lembrando mais uma vez que eu não ligo e não tô nem aí pra treta dele com outros youtubers. Isso é problema deles. E sendo bem sincero com vocês, eu nem tô por dentro dessas paradas porque eu não perco tempo vendo vídeo de treta na internet. O máximo que eu sei sobre tudo que aconteceu é pelo Twitter, porque eu sigo alguns caras que estão envolvidos, eu acho que eu sigo o cachorro também. E tirando o cachorro porque eu nunca conversei com ele, esses caras que estão envolvidos, como eu disse antes, eu sou fã do conteúdo e respeito muito também. E eu também respeito o cachorro. Então, meu, vamos lá. Pra fechar, cada um pro seu canto lançando vídeos e fazendo a alegria da humanidade. Se você curte o conteúdo do cachorro, tem um vídeo dele lá falando sobre Fallen na Phase. Se você curte o meu conteúdo, tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. E se você curte nós dois, daí você tem o dobro do conteúdo sobre o Fallen na Phase. Aproveita. Me desculpa por ter trazido treta pro canal, eu nunca trago isso e não vou estar trazendo. É o primeiro e último vídeo que eu faço sobre isso, se Deus quiser. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá rolando vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguindo de um comentário para ajudar o canal a crescer. E me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, valeu, falow!